Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados e mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Olá, muito boa tarde a todos vocês, meus amigos podem chegar, sejam bem-vindos. Está no ar os donos da bola, a melhor resenha esportiva da sua televisão nessa segunda-feira. E segunda é aquele dia bom de fazer a resenha, né? Depois de rodada, o Vitória perdeu em casa pra o São Bento. A gente tenta, né? A gente tenta ser otimista, pensar que vai acontecer algo de melhor, mas infelizmente o time ainda não conseguiu se ajustar. E sobrou para o Cláudio Tencate, foi demitido. Já já a gente vai especular esses nomes, dois nomes muito fortes pra assumir aí o comando técnico do Esporte Clube Vitória. O Bahia arrancou um empate diante do São Paulo lá no Morumbi. Resultado bom, um pontinho aí já dá uma melhorada, né? Pra o tricolor que não tava conseguindo nada jogando fora de casa. Tem uma bancada que eu vou te apresentar agora, meus amigos, que vão me ajudar nos comentários. Meu querido Manuel Lima Matos, boa tarde! Boa tarde, Jô. Boa tarde a todos. O Bahia ontem foi mais uma vez executado pelo VAR, viu? E hoje o centroavante vai receber as bolas pelos lados. Não vai ter problema. Tem resenha, então, com o Manuel aqui daqui a pouquinho falando do VAR, viu? Medi Júnior, boa tarde! Boa tarde, Jô. Depois você não quer que o meu telefone enche de mensagem após o programa. Olha a roupa dessa menina. Linda, ela vem sempre linda no programa, mas é bom. Ela vem quando eu venho, quando tem participação minha, ela vem assim. Jô, já não baixa no grupo, Jô. Mas hoje, hoje, novamente, vamos repetir o Vale a Pena Ver de Novo no Vitória. E o Bahia conseguiu um bom resultado fora de casa. Isso aí. Boa tarde, meu amigo Jô Tassou! Jô Tassou! Boa tarde, Jô. Você é nojentinho, viu? Deixa a menina. Mas tem até... Ô, Jô, você é sempre bonita, sempre bela. Obrigada, Jô Tassou. Só porque eu elogiei. Você merece. Só porque eu elogiei. Hoje é aniversário do meu querido árabe do programa Amor de Aço, ou do grupo Amor de Aço. Parabéns pra você. Vamos falar do Bahia, vamos falar do Vitória, que esse momento do Vitória, principalmente, vamos falar mais, porque é complicado. Já, já, quem deve ser o novo treinador do Vitória? Solta aí a derrota do Vitória pro São Beto. Dê esse voto de confiança pra nós, que nós vamos realmente mudar a cara do Vitória. Já sabia que tinha jogadores que não pode continuar na Vitória e não tem condição de continuar na Vitória. Uma crise que parece não ter fim. Cláudio Tenkat durou dois meses no comando do Vitória. A derrota dentro de casa para o São Bento é mais um capítulo do momento turbulento no Barradão. Tenkat foi o segundo treinador do Vitória na temporada. Ele chegou pra substituir Marcelo Chamusca, mas os resultados foram bem abaixo do esperado. Em sete jogos, quatro derrotas, dois empates e apenas uma vitória. O aproveitamento é de 23%. Contra o São Bento, uma partida que reflete bem a fase que o clube está passando. Muitos erros e poucas chances criadas. A cada jogo, o Vitória entra em campo com uma equipe diferente. Dessa vez, Nixon ganhou uma oportunidade. E teve a chance de abrir o placar. Só que o meia parou no goleiro Paulo Vitor. No lance seguinte, o alívio. Nixon bateu o escanteio e Felipe Garcia fez 1x0. Os gols da virada saíram no segundo tempo. Primeiro com o Elton. Depois, Fábio Bahia aproveitou o rebote. E já no fim do jogo, um gol com cara dessa vitória. O time paulista chegou como quis na defesa rubro-negra. Regis fez a festa e colocou o time baiano na zona de rebaixamento da Série B. No fim do jogo, o sentimento de quem não aguenta mais. Vamos lá, né? É difícil a situação do Vitória. Eu conversei com alguns torcedores nesse fim de semana, realmente, e muitos desapontados e já jogando a toalha, né? Pelo que a gente acompanha aí até agora, o Vitória, se mantiver nesse nível de contratações e de elenco, vai brigar para não cair. Não tem como disputar entre os quatro. Vem um novo treinador. O Claudio Tenkat não resistiu a essa derrota dentro de casa. Inclusive, a gente tem os números dele aí. E do Chamusca, né? Que foram os dois treinadores que estiveram à frente do Vitória nessa temporada de 2019. E que a gente sabe que não é o maior problema do Vitória, né? O comando técnico. Mas é o primeiro que acaba sendo penalizado. O Chamusca ficou sete jogos. Desculpa, o Tenkat, volta ali. Aí o Tenkat, sete jogos. Uma vitória, dois empates e três derrotas. Um aproveitamento de 23,8%. E o Tenkat... O Chamusca. Não estou bem hoje, né? E o Chamusca, em 14 jogos, três vitórias, sete empates e quatro derrotas. Um aproveitamento de 38%. Dois nomes estão surgindo fortes aí, né? O Lisca doido e o Losso, Osmar Rós. O Lisca doido? É. Eu conheço ele assim. Eu vou abreviar só um comentário pequeno. Eu não vou colocar em cima do Tenkat tudo. Agora, treinador ganha e atrapalha. E ele atrapalhou. Ele atrapalhou. Primeiro é o seguinte, como é que um jogador vai cobrar um pênalti, um batedor? Quem bate o pênalti, no meu entendimento, é quem treina melhor na semana, quem tem a confiança do técnico e quem está batendo bem. E quem está batendo bem, no meu entendimento, o pênalti seria o Neto Baiano, embora não acerte uma falta. Bate tudo na barreira. Mas ali deu para ver o caráter do técnico. Por isso que ele saiu. Se vem o Lisca doido, não sei. Agora, pelo amor de Deus. Foi o Tenkat que falou para o Nixon bater? Ou você está querendo dizer que ele poderia ter falado, Neto, vai lá, pega a bola e bate? O que eu quero dizer é que ele não tem repertório. O batedor oficial é o Neto Baiano. E não tem modelo. Agora, Mendes, você é um jogador da posição experiente. Como o Neto Baiano é um jogador muito experiente, por que não pegou a bola e foi bater? Olha, Ju, eu até dei uma dura no Neto Baiano depois do jogo. Eu falei, você é um jogador experiente, você tinha que pegar a bola ali. E o que ele me justificou foi que no momento que ele pegou a bola, o Nixon falou para ele que estava confiante, que iria bater. Então, eu até entendo o lado do Neto naquele momento. Ele não quis ficar naquela discussão, naquela briga de pegar a bola, de tomar da mão do Nixon naquele momento. Ele virou para o treinador e falou, o Nixon quer bater. Olha a imagem aí, os dois conversando. Exatamente. O Nixon quer bater. Você vai ver que ele vira para o treinador depois e fala quando ele vem bater. Ele ainda chega a pegar a bola. Pegar a bola. Ele chegou a pegar a bola. Aí o treinador falou, o Nixon, ele falou para o treinador, o Nixon quer bater. Aí o treinador falou, deixa ele bater. E aí o Neto não ia ficar discutindo. Agora eu falei para ele, ele falando. Olha lá, ele falando com o treinador. Aí eu falei com ele. Ele fez o sinal. Eu falei com ele e ele falou, eu falei assim, mesmo assim, Neto, você como jogador experiente tinha que chamar a responsabilidade ali. É isso. E bater sem pênaltis. Parabéns a Marisson Moraes que pegou o lance todo aí, né? A conversa dos dois. Então, Ju, ali ele tinha que pegar a bola. Mas também, venhamos e convenhamos, o Nixon no Campeonato Baiano bateu muito bem os pênaltis quando ele foi para a execução. Então, felizmente, nesse jogo ele perdeu. E no treinamento também ele falou isso. Mas ele bateu bem agora pela situação. E tem que se tomar cuidado com isso. Ninguém aqui, pelo menos eu, jamais, e o Neto depois foi lá falar com o Nixon, né? Depois, não dá para colocar na conta do Nixon o resultado final. E aquela coisa, pênalti só perde quem bate. Só que eu acho que realmente, pela situação do time, o jogador experiente, como é o Neto Baiano, ele tinha que ter batido. Mas, se o Nixon tivesse convertido, ninguém nem ia estar falando disso aqui agora. Mas o que a gente pode criticar também é a repetição de um lance que já ocorreu nessa temporada com o Vitória. Eu concordo com você, essa dura que você deu de Neto Baiano, depois do jogo. Porque ele tem que ser uma responsabilidade. Ele é um jogador referência no time. Neto Baiano é um jogador referência no time. Os próprios jogadores, quando vêm jogar com o Vitória, que olham a lista dos jogadores que estão relacionados, a referência é Neto Baiano. E você parece que está falando o que eu conversei com ele depois do jogo. Eu falei assim, Jota, porque o próprio Alexandre falou para mim isso. Já tinha acontecido isso com o Léo Ceará, no jogo contra o Seu Reino no ABC. Com o ABC. Não é isso? E o Alexandre falou para mim assim, Mendes, você olha a lista com todo o respeito aos outros jogadores, mas você olha a escalação do Vitória hoje. Vitória, meu amor! Vitória, meu amor! E o! E o! Vitória, meu amor!